2020 não deixa de nos surpreender a cada dia que se passa. A gente tem uma situação em que está todo mundo preocupado com o bendito coronavírus, está todo mundo em um estado de tensão, a galera se preparando para uma possível infecção mundial, a Organização Mundial da Saúde tomando as previdências necessárias, os governos preparando para a zona de quarentena. E aí o que vai acontecer no meio de toda essa situação de medo do coronavírus? É claro que a gente vai ter o quê? Um grande influenciador digital. Mas é aquele influenciador digital bom, que vê a situação toda do corona como uma maneira o quê? De ganhar views. E como que essa pessoa esperta e genial vai fazer isso? Simples, ela vai chegar num avião e no meio do voo ela vai anunciar para todo mundo que tem o coronavírus. Mas adivinha, era só uma brincadeira. É piada, é piada. É piada. Olha só que engraçado. E agora o que aconteceu? O avião voltou para casa e agora ele vai ser processado. Que maravilha. Galera, quem falou que vocês eram lá da central? E agora eu acho que vamos passar para vocês essa história bizarra, velho. É uma história que... a história em si fala por si só, né? Acho que eu não preciso dizer mais nada, né? O cara é uma anta que vai lá e finge que está com o coronavírus no meio do avião para tentar o quê? Ganhar views em cima disso? É sério mesmo que tem gente idiota bastante para isso, White? Não, e pior que a pessoa acha que está arrasando, né? Eu vou fazer aqui uma incrível pegadinha com todo mundo. Ninguém vai se ferrar, ninguém vai ter seus planos prejudicados. Eu não vou me ferrar, vai dar tudo... não, vai ser um sucesso. Ainda mais que eu vou brincar com a coisa mais importante que estão falando hoje em dia, que é o coronavírus, que é uma coisa gravíssima, né? Influenciador eu acho que tem que ser estudado, velho. Não é o brasileiro que tem que ser estudado, é o influenciador geral, assim. O cara é um gênio. Pelibama. É um gênio do CEO, velho. Ele sabe o que tem que fazer para dar view. Ai, ninguém merece. Olha só, galera, a gente vai entender mais sobre essa história bizarra, mas antes de mais nada, só convido você que está assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e o outro às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. Ai, mano, essa história idiota... Nossa, mano, essa história idiota, ela está dando até um refluxo aqui, olha só. É do influenciador digital canadense chamado James Potok. Ele tem 28 anos e o que aconteceu é que ele estava em um avião. O avião estava saindo do Canadá e estava indo para a Jamaica. E o que aconteceu foi que esse influenciador digital decidiu tomar uma decisão assim de putz, mano, vou fazer um vídeo para viralizar na internet. Ele fala até na entrevista. Um vídeo viral, entendeu? Viral. Sobre vírus, vídeo viral. Ele quer aproveitar a situação do coronavírus, aproveitar que está todo mundo preocupado, vou fazer um vídeo para entrar assim no em alta. Vou assim, vou arrombar a boca do balão. E o que ele faz, mano? Ele vai lá e no meio do voo, velho. Ele está no meio do voo do Canadá para a Jamaica. E no meio do voo ele levanta, fica na frente de todo mundo e ele fala em alto e bom tom. Galera, eu acabei de voltar de um voo na província de Wuhan, na China, e eu não estou me sentindo bem. Eu acho que eu estou doente. Eu acho que eu estou com dor de garganta, estou com sintomas. Eu acho que eu contraí o coronavírus. E ele falou isso no meio do avião, no meio do voo, velho. E o que aconteceu? O que aconteceu? Esperado, né? O que aconteceu foi que a partir do momento que rolou isso, começou-se um caos no avião, a galera preocupada, a galera com medo. Meu Deus, mano, vai todo mundo no avião contra a porra do corona. Meu Deus, vai ficar todo mundo doente, a galera vai morrer. Começaram a avisar as aeromoças. A aeromoça passou para a aeromoça, que passou para o segurança, que passou para o piloto. E o que aconteceu? Chamou lá a galera e isolaram o influenciador, isolaram o James Potter. Pegaram o Potter, botaram ele lá no fundo do avião, isolaram ele, botaram máscara, botaram coisa em todo mundo. E aí foi anunciado o quê? Que o avião ia retornar para o Canadá. O avião deu meia volta. Mano, os caras estavam na metade do voo. Tipo, não é o caso do avião estar parado, não saiu ainda do chão, né? Tá, sei lá, os caras estão organizando tudo e o cara faz uma pegadinha. Não, o bagulho estava no meio do voo, no meio. Você tem noção disso? Mano do céu, velho. O bagulho estava a quantos pés aí e o cara... Ô, tô com corona aqui. É óbvio que os caras vão voltar, é óbvio. Ninguém vai levar o cara para a Jamaica, tá ligado? Deve ser um procedimento padrão hoje em dia, que qualquer pegadinha, qualquer coisa que falam sobre corona já é extremamente preocupante, né, velho? Que gênio. Mano, mesmo sendo uma brincadeira, depois ele admitiu, não, galera, mas é uma brincadeira, é uma zoeira. Mas mesmo a galera sabendo que era uma zoeira, foi tomada a decisão pelos tripulantes que era melhor retornar. É padrão, né? É padrão. É claro, segurança. Pode ser uma brincadeira, mas é aquela coisa. Sabe quando a galera vir e fala, galera, não fala a palavra bomba em aeroporto. Nem brinca de bomba no aeroporto. Porque beleza, você pode estar zoando, retrolhar de garai, ter uma bomba aqui. Mas, meu amigo, vai chegar o cara do FBI e o cara vai te revistar, o cara vai enfiar, não é o dedo, vai enfiar a mão inteira no seu corpo pra você ver se não tem uma bomba dentro de você. E os caras fazem isso mesmo. Por quê? Porque os caras têm medo de bomba. Então, assim, se os caras têm um com medo de bomba, imagina se os caras não vão ter medo de ir a galera zoando que tem o coronavírus num avião, velho. Então, assim, a tripulação voltou quase 1.600 quilômetros, entendeu? Voltou 1.600 quilômetros de volta pro Canadá só por causa dessa brincadeira, só por causa dessa zoeira. Mesmo eles sabendo que era zoeira, falaram, não, é melhor não arriscar. Então, eles acabaram voltando pro aeroporto de Pearson. E o que aconteceu foram que 250 passageiros perderam a sua viagem. Eles perderam a viagem de fim de semana que eles iam fazer, perderam o feriado que eles estavam pegando. E aí, acabou com a viagem de férias de 250 pessoas, porque o cidadão, né, vai lá de 28 anos, o cidadão influenciador digital de 28 anos, vai fazer a gracinha de querer fazer um vídeo pra viralizar na internet. 28 anos, mas parece que tem 15, né? Porque pra ter essa incrível ideia, né, e sem contar o prejuízo que a companhia aérea teve, né, porque tava no meio do voo, vai ter que bancar voo agora pra todo mundo de volta. Provavelmente, talvez não teve nem voo no mesmo dia. Teve que deixar a galera hospedada. Não teve também o caso que voos seguintes também foram prejudicados? Não foi só esse. Teve mais pessoas prejudicadas depois? Ridículo, velho. Ridículo. O que as pessoas não fazem hoje é por um minuto de fama na internet, né? Até ontem a gente trouxe aquela youtuber, né? Anteontem, na verdade, o vídeo. Falando sobre a youtuber que falou que quer contrair o coronavírus. Olha o nível que chegou as piadas, as zoeiras, os memes. Olha, mano, chega um ponto que... Pra quê, velho? Pra quê, tá ligado? Que desnecessário? Como você é idiota? Entendeu? É o que você falou. Foi 250 pessoas a bordo que perderam a viagem, que a companhia vai ter que ressarcer. Sim. E ainda tem a viagem da Jamaica pro Canadá. Porque eram duas viagens. Era uma saída do Canadá pra Jamaica. E quando o avião chegasse lá, o avião ia voltar pro Canadá. Ia levar pessoas da Jamaica de volta pro Canadá. Então assim, em tese foram umas 500 pessoas, em tese, que foram afetadas por isso. São dois voos que a companhia aérea teve esse problema. O voo da Jamaica foi cancelado no mesmo dia. E quando eles chegaram no aeroporto, os profissionais constataram que ele tinha mentido de fato. Era só uma brincadeira e ele estava saudável. E agora, né, essa incrível pessoa, esse gênio, né, esse gênio da internet, agora ele tá detido pela polícia e tá sendo indiciado por perturbação da ordem. Agora o Ministério Público do Canadá vai mover uma ação contra ele. E, mano, eu só quero, assim, que ocorra um belo processo gostoso. Que ele tenha que pagar uma bela indenização pra todas as pessoas do voo. E também pra própria companhia aérea. Porque, de novo, movimentar um avião, velho, não é barato. Entendeu? Na reportagem, a moça pergunta, você se sente mal por alguma coisa? Como que você se sente em relação a isso? E ele fala, não, eu sinto mal porque a partir do momento que falaram que o voo ia voltar, eu me senti mal. Pensei, putz, eu estraguei a viagem. Você arrependeu, né? Lógico. 250 pessoas, né? Só que, assim, não é só que você estragou a viagem de 250 pessoas. Você estragou a viagem de 250 pessoas, mais 250 pessoas na Jamaica, mais o aeroporto inteiro que teve que parar e ficar em estado de atenção, porque alguém poderia estar com o coronavírus lá. Então teve que parar um avião, teve movimentação de profissional, gasolina. Mano, a gente tá falando de centenas de milhares de dólares que foram movimentados só por causa dessa gracinha dele. Entendeu? Por exemplo, eu... É ridículo. Eu não sou contra fazer pegadinhas, mas eu não sou contra esse tipo de humor. A diferença é, tem hora pra fazer. Você não faz uma pegadinha de coronavírus na época do coronavírus estar infectando e ser um problema grave mundialmente. E você faz isso dentro de um avião em pleno ar, tá ligado? Não era a hora de fazer uma piada. A gente fez um vídeo aqui falando dos memes do coronavírus, mas a gente não parou nenhum avião, tá ligado? É diferente, tem horário pra fazer esse tipo de piada. E o cara foi totalmente errado, velho. Totalmente errado. Não tem nem o que discutir aqui. Mano, é uma questão de não ser idiota, velho. Quer fazer piada? Faz, beleza. Piada não tem essa. Mas assim, você tá fazendo uma piada de vírus em um avião, você tá fazendo uma piada de bomba num aeroporto, você espera que vai acontecer o quê, cara? Você vai tomar na tarraqueta, você vai se fuder. Assim, não tem o dó, não tem o dó em alguma. Pelo contrário, o cara é um idiota. O cara tá fazendo isso só por cliques, só por fama, só porque ele é trosleiro. Então tem mais a que se fuder mesmo na vida, entendeu? Eu espero mais a que dê uma bela organização bem gorda pra ele pagar, pra ele aprender, pra acabar a carreira dele de influenciador digital, pra ele aprender a não fazer essas palhaçadas mais. Mas olha, eu só sei que pelo menos, apesar de tudo, eu acho que a notícia boa é que ninguém de fato estava doente no avião, né? Pode ter certeza que os passageiros vão acabar tendo sua viagem atrasada, né? Mas vão ter essa viagem de volta, eu tenho certeza que a companhia aérea vai devolver o dinheiro ou pagar uma nova viagem. E a galera vai esquecer esse idiota, esse idiota vai ser esquecido, vai ter que pagar uma bela indenização, e não vai mais fazer gracinha. Então, no final, foi um susto, foi uma piada besta, foi uma brincadeira idiota, uma troslagem caralho, mas pelo menos já tá tudo encaminhado. Agora eu realmente quero saber quanto que ele vai ter que pagar. Eu quero ficar de olho nessa notícia pra ver se ele vai ter que pagar bastante. Inclusive, tem até um clipe, né? Fizeram um videozinho mostrando ele saindo do avião, a galera escoltando ele, ele de máscara e tal, pegando as malinhas dele e saindo do avião, né? Pra ser deitido. E todo mundo vaiando ele, chamando ele de palhaço, de otário, falando que ele é um lixo. Eu até me surpreendi que ninguém avançou nele pra tentar agredir, né? Porque pelo que ele fez ali, a galera devia estar muito irritada. Pra ficar puto, e com razão, velho. Com razão. O cara é um palhaço. Eu acho que ele não vai pra cadeia, mas vai ter que pagar uma idealização bem gorda, né, Watt? Acho que vai ser bem gorda. É, com certeza. De qualquer maneira, galera, agora que vocês estão sentindo essa história incrível, né? Desse super criador de conteúdo muito inteligentão, eu pergunto pra vocês, qual que é a sua opinião em relação ao que aconteceu aqui? O que vocês acham dessa troslagem? Deixem a sua opinião nos comentários, e bora debater sobre o youtuber, né? Sobre o influenciador de tal que fez tudo isso, parou o avião, fez o avião voltar, só por causa de viralizar na internet. Deixa a sua opinião e bora debater, beleza? Não esquece também de se inscrever, clicar no sininho de notificações pra não perder nada. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, e até mais. Valeu!